Música Os deputados estaduais aprovaram em plenário a redação final de dois projetos de lei voltados para a área da educação. Um deles, de autoria do deputado Márcio Machado, determina a distribuição de uniformes para alunos das escolas públicas estaduais de acordo com o clima de cada região. Por exemplo, o litoral é diferente do clima da minha terra, da minha região, que é a Serra Catarinense, que é um frio mais forte, tem geada, então mais rigoroso. A mesma coisa no oeste de Santa Catarina. Então, quando o governo, assim, entender e comprar uniforme para a rede estadual de ensino, que seja característico esse uniforme para cada região, assim, nós economizamos recursos públicos, porque o Estado de Santa Catarina tem as suas nuances, tem as suas diferenças climáticas e assim faz respeitar também o direito do estudante. O outro projeto cria o portal de transparência das escolas públicas do Estado e dos municípios de Santa Catarina. O objetivo é garantir o direito fundamental de acesso à informação. De acordo com a matéria, as prefeituras poderão aderir ao portal estadual, que deverá prestar informações separadas de cada escola, fornecendo desde endereços, telefones, horário de expediente e nome do diretor, até plano de gestão escolar, cardápio da merenda, recursos recebidos e prestação de contas. A iniciativa é da deputada Ada De Luca. Vamos saber sobre o dinheiro, certo? A que a escola recebe, aonde a escola investe, sobre as obras que precisam ser realizadas e se são realizadas, sobre a segurança da escola, se está em dia com as vistorias e os alvarás, sobre a alimentação que é oferecida na merenda escolar, sobre o projeto que estão sendo desenvolvidos, os prêmios que estão sendo conquistados. A gente não sabe. Enfim, a sociedade terá acesso a tudo de bom que acontece dentro dos muros escolares, mas também sobre o que vai precisar melhorar e aonde tem erros. Os deputados também aprovaram o projeto de autoria da deputada Luciane Carminati, que modifica a lei sobre o sistema estadual de cultura. O objetivo é permitir que os próprios membros do Conselho Estadual de Cultura elejam o presidente e o vice-presidente do colegiado. Veio o pedido do próprio Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura entende que, na medida em que você escolhe os conselheiros, metade dos conselheiros são designados pelo governo, metade pela sociedade civil, de forma paritária, se eles são escolhidos ou indicados pelo governo, é democrático que os conselheiros escolham o presidente e o vice-presidente. E não há na legislação nada que impeça de acontecer isso. Defendemos que a eleição se dê dentro do próprio Conselho, já que os conselhos são eleitos por seus pares e indicados paritariamente pelo governo. Na mesma sessão, os deputados aprovaram a redação final do projeto de autoria do deputado Felipe Estevam, que determina a divulgação nos eventos esportivos e culturais do Estado e, pelos clubes de futebol, de mensagens de estímulo à doação de sangue. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto